Essa inteligência artificial do robô, ela executa cálculos matemáticos apenas olhando as pressas matemáticas que você coloque na frente. Preste atenção. A resposta é 107. Coloque algum texto na minha frente. A resposta é 7. 85. Se você quer aprender a fazer esse projeto muito massa, clique em Zabamagem. Esse projeto não foi apenas isso. Ele reconhece a face, reconhece objetos, reconhece voz, faz tradução, reconhece várias coisas. É um projeto, é uma inteligência muito massa para você incrementar no seu robô e fazer ele ficar com inteligência artificial. Clique em Zabamagem e eu te espero no grande evento A Aventura na Internet das Coisas, inteligência artificial e robótica. Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer vários projetos de robótica com inteligência artificial. Te espero lá.